Música Muito boa noite, que alegria estar com vocês aqui na Prima TV Sempre aqui as terça-feira, 21 horas, programa Walter Pereira, 16 anos no ar E hoje, dia 5, hoje é dia 5 de setembro e um frio em Florianópolis, né? Eu nunca vi isso, né? Não, está parecendo ter uma fumaça, aquela fumaça, aquele nevoeiro feio ali na rua Coisa feia, mas está friozinho aqui, hoje é dia 5 de outubro, 5 de outubro de 2021 Se aproximando já no final do ano, novembro, dezembro, já chegou o dia das crianças Na outra semana, na outra semana o programa é dia das crianças, dia 12 E também se aproximando já de dezembro, Natal, né? É festa, a pandemia está indo embora, graças a Deus, muito dinheiro no bolso É importante, tem que trabalhar, não pode ficar em casa, tá bom? E antes de começar o programa de hoje, mandando um abraço para a nossa querida grande Florianópolis Assiste aqui através do nosso canal também, o canal YouTube do Walter Pereira Canal YouTube, programa Walter Pereira Daí você vai assistir em qualquer lugar do mundo Vamos começar o programa de hoje, mandando um abraço para a minha irmã lá em São Paulo A Cândida, para a nossa querida Selma, para o Benete, para o Ronaldo, para a Edna Enfim, todo aquele pessoal de São Paulo maravilhoso lá que a gente conviveu na época da nossa juventude Sensacional, um abraço para vocês São Paulo está frio ou não? Pode mandar aí pelo WhatsApp O WhatsApp está parado hoje aqui, ninguém pode fazer nada Tá bom? Vamos começar o programa de hoje? Traz aqui, vamos trazer o programa de hoje, trazendo aí a nossa mensagem lá de Brasília O nosso editorial de Brasília Primeiramente vamos mostrar o nosso senador Jorginho Mello Em seguida, em seguida, vamos trazer o Luciano Rank Que deu um banho naqueles ladrões, aqueles petralhas Aquela cambada do senador Renan Carreira de Aziz Aquele Aziz lá de Manaus Que representa uma cidade tão linda Aquele cara como representante do estado do Amazona Solta aí os dois aí pra gente ver Cacete aí O senador Jorginho Mello criticou o senador Renan Calheiros Relator da CPI da Covid Ele, em comentário sobre o atrito que teve com Renan Que na ocasião o chamou de ladrão e picareta Falou que perdeu a paciência diante do ataque do relator da CPI da Covid Mello afirmou ainda que o Brasil conhece Calheiros Segundo ele, o senador é mais sujo que pau de galinheiro Não pode estar falando mal do presidente Jair Bolsonaro e do Luciano Rank Ou de quem quer que seja Ele não tem moral, não tem envergadura moral para isso Falou o Jorginho Mello que chamou a CPI da Covid de CPI da vergonha Essa CPI da vergonha Essa CPI do fim do mundo Que faz com que eu tenha que cumprir uma missão E a gente tem paciência até um certo ponto Depois a gente não tem paciência mais Foi o que aconteceu comigo O Renan Calheiros, o Brasil conhece ele Mais sujo do que pau de galinheiro Não pode estar falando mal do presidente Bolsonaro Falando mal do Luciano Ou de quem quer que seja Ele não tem moral, não tem envergadura moral para isso Foi por isso que eu me exaltei Porque a gente não tem sangue de barata Afinal de contas eu represento Santa Catarina Que leva nome de mulher, mas uma mulher que é Eu me sinto responsável por cada um dos meus 22 mil colaboradores E por suas famílias Por isso, minha prioridade desde o início foi manter os empregos Sempre defendi que era necessário cuidar da saúde Sem se descuidar da economia Afinal, uma hora a conta chega E quem paga sempre são os mais pobres Enquanto uns diziam Cuide da saúde e a economia vem depois Eu lutava para que a indústria e o comércio ficassem abertos Mantendo os empregos e o sustento dos brasileiros Ao contrário do que tentam me imputar Eu não sou negacionista Nunca neguei ou duvidei da doença Tanto que as minhas ações pró-saúde Não ficaram só no discurso Eu mandei 200 cilindros de oxigênio para Manaus No valor de 1 milhão de real Respiradores, máscaras, camas, utensílios Auxiliamos nas reformas de UTIs E destinamos mais de 5 milhões de reais em doações Para a área de saúde Eu não sou e nunca fui contra a vacina Tanto que disponibilizei todos os nossos estacionamentos Das nossas mega lojas espalhadas pelo Brasil Como pontos de vacinação Além disso, juntamente com outros empresários Fizemos campanha para que a iniciativa privada Pudesse comprar para doar e ajudar o país A acelerar o processo de imunização Fomos apoiados por quase meio milhão de brasileiros Em um abaixo assinado nesta causa Este foi o meu crime Tentar ajudar o meu país Eu gostaria de entender, senhoras e senhores O que um empresário Que emprega 22 mil pessoas Que nunca vendeu ou comprou Do serviço público Que nada tem a ver com hospitais Ou respiradores Está fazendo sentado Aqui nessa cadeira É isso aí, Luciano Parabéns ao nosso querido empresário Luciano Rank Dando a sua explicação Nem precisaria estar lá sentado Ao lado do presidente da CPI O Luciano mandou mil respiradores Masca e tudo Para o estado dele Para o estado do Aziz O Omar Aziz Esse pilantra aí Esse ladrão aí Juntamente com esse Renan Careiros de Alagoas Pô, ainda tem que dar satisfação Tem que sentar lá ainda E escutar essa cambada de ser vergonha aí Luciano é um orgulho aqui para Santa Catarina É um orgulho aqui do nosso estado É uma empresa que emprega 22 mil funcionários E arrecada bilhões aí de impostos Para o governo estadual e federal Ajuda o Brasil E levar o Luciano lá Para passar por isso daí Ainda bem que ele tem uma volta por cima Passou o rodo neles aí Graças a Deus Tá bom? Vamos trazer uma música gostosa agora Para a gente esquecer um pouco Os barulhos lá de Brasília Trazendo aí as mineirinhas Desse ano Nessa terça maior programa Volta e Pereira 16 anos no ar Solta aí o Arassum Vamos lá Solta aí a caixa Ainda bem que ele tem uma volta por cima Eu te amo tanto, e você cuida tão pouco de mim Te amo tanto, tanto, que parece uma loucura sem fim Fico sempre tão sozinha, tenho fantasias Quero ser amada, meu bem Te procuro no meu corpo, e em meu sonho novo Espero, mas você nunca vem Eu sempre espero você Como eu te amo Por isso eu sempre espero você Eu te amo tanto, e outro dia já vai amanhecer Te amo tanto, tanto, será que é tão difícil Deixe entender Gosta o cheiro de cerveja Chega e me deseja Nem assim eu sei dizer não Faz amor de qualquer jeito Tome no meu peito Venha ouvir o meu coração Assim você vai me perder Eu te amo tanto, e você cuida tão pouco de mim Te amo tanto, tanto, que parece uma loucura sem fim Fico sempre tão, tanto, que parece uma loucura sem fim Fico sempre tão sozinha Tenho fantasias Eu te amo tanto, tanto, quanto, tanto, como eu te amo Por isso eu sempre espero você Eu te amo tanto E outro dia já vai amanhecer Te amo tanto, tanto Será que é tão difícil entender? Gosta o cheiro de cerveja Chega e me deseja Nem assim eu sei dizer não Faz amor de qualquer jeito Tome no meu peito Vem ouvir o meu coração Assim você vai me perder A consciência eu te amo Mas assim você vai me perder É isso aí, estamos de volta com o programa Walter Pereira Hoje terça-feira Dia 5 de outubro de 2021 Semana que vem é Dia das Crianças O programa nosso no dia 12 Terça-feira, feriado Saremos aqui ao vivo e a cor Vamos trabalhar assim, cara Vamos fazer o programa aqui E mandar uma homenagem ao Dia das Crianças E também mandando um abraço para a nossa querida grande Florianópolis Assistem Duas notícias, ó O Carlinho Uma boa e outra ruim Então vou dar a primeira notícia boa aqui Parece, parece, né? Não é conclusivo ainda Que vai ter o nosso Réveillon aqui Só fogos, né? Aqui em Florianópolis Na Laça Ilha, lá na Beira Mar Norte E também o Carnaval está liberado para o ano 2022 Em fevereiro Essa é a notícia boa Para quem gosta de festa Para quem gosta de barulho Nós já estamos numa idade que não gostamos muito disso E a notícia pior que eu vi essa semana Que a cúpula do governo Moisés Carlos Moisés Proibiu Proibiu de uma investigação do delegado-geral da polícia A polícia civil Delegado-geral Não fala nem o nome do delegado aqui O delegado-geral da polícia pediu demissão, Carlinhos Pediu demissão Que ele proibiu E os delegados, os colegas Fazer uma investigação Numa coisinha aí Que tem aquele ruído ainda E tem aquela coisa lá dos 33 milhões É lamentável, cara Mas é lamentável, né? O delegado-geral da polícia pediu demissão Na semana passada Foi sexta ou quinta-feira passada agora Tá bom? Continua Continua roubos Continua safadeza Continua roubadeira Nós temos que direitar isso daí Um dia nós vamos acabar com isso aí Tá bom? Hoje eu vou homenagear uma cidade aqui Que é sensacional Uma cidade bonita Cidade pujante A 550 quilômetros aqui da nossa capital A nossa querida Chapecó O nosso competente Nosso amigo Nosso brilhante João Rodrigues Solta aí a nossa querida Chapecó Vamos lá A que... A... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto